Ser mulher é uma eterna dicotomia. Dicotomia por quê? Somos criadas para sermos esposas, mães, donas do lar, comandantes da família, mãos, chegamos na adolescência, somos orientadas a não ter que primeiro estudar, crescer, se formar e depois pensar em namorar e casar. Então, a mulher é uma eterna dicotomia. E em cima disso nós vivemos e hoje se vê o ser mulher, que é ser mãe, ser esposa, ser dona de casa, fazer suas tarefas na família. Então, nós vivemos sempre em dupla, tripla jornada, dependendo daquilo que nós assumimos. Hoje, a mulher realmente assumiu a sua eterna dicotomia.